Como que o YouTube paga? Então aqui a gente vai para uma outra etapa. Como que o YouTube paga os produtores de conteúdo? Muita gente tem essa dúvida. Os produtores de conteúdo ganham baseado no quê? Como que é o cálculo? O cálculo é feito, é muito simples o cálculo. O cálculo é o seguinte, o YouTube vai analisar o quanto ele vai pagar de acordo com as mil visualizações. A cada mil visualizações ele vai pagar uma certa quantidade. Aí depende, tem canal que paga 5 dólares para cada mil visualizações. Tem canal que paga 10 dólares para cada mil visualizações. Tem canal que paga 30 centavos de dólares para cada visualização. Então depende um pouco do tipo de conteúdo. Tem tipo de conteúdo? Por exemplo, se você montar um canal de finanças, ensinando como investir, ensinando como fazer o seu dinheiro render, ensinando como fazer alguma coisa nesse sentido de finanças, como controlar o seu dinheiro, como, enfim. Se você montar um canal de finanças, as chances são do que o quanto o YouTube vai pagar a cada mil visualizações vai ser maior. Tem tipos de nicho que pagam mais. Mas, de regra, é um dólar. Você pode calcular um dólar. Então vamos supor, se meu canal naquele mês fez 10 mil visualizações, então a gente analisa um dólar a cada mil visualizações, então eu vou ganhar 10 dólares naquele mês. O dólar hoje está a 5 reais, então você vai ganhar 50 reais. Está vendo o que eu estou falando? O controle de expectativa. Isso aqui é muito importante. Você não vai viralizar rápido. E você não vai ganhar muito dinheiro. Por que eu estou falando isso, Bruno? Mas você acabou de me desmotivar. Você tem que fazer algo que você gosta, que você acredita, e aí investe naquilo, insiste naquilo. Vai chegar um momento que pode ser que você vai viralizar. E aí você vai fazer, ao invés de 10 mil visualizações por mês, você vai fazer 50 milhões, 10 milhões de visualizações por mês. Agora vamos fazer o cálculo. Será que 10, vamos supor que eu fiz 10 milhões de visualizações. Aí dá dinheiro? Vamos calcular? Então vamos lá. Então vamos abrir a calculadora aqui. Se eu fiz 10 milhões, então é 10 milhões dividido por mil, porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Então dá 10 mil. 10 mil vezes o quanto que o YouTube está pagando pelo seu canal, então vamos por um dólar. Então dá 10 mil dólares. Quanto que dá 10 mil dólares? O dólar hoje está 5 reais. Então naquele mês você ganhou 50 mil reais. Naquele mês. Então o YouTube, ele tem o potencial de pagar muito bem. Quem que ganha 50 mil reais por mês, né? Mas a grande questão é, você, o que eu recomendo? Não crie o canal com o objetivo de ganhar dinheiro. Faça um canal, ó, o que eu posso dar de dica? Faça um canal de forma profissional, se você quiser fazer de forma profissional, grave as suas receitas, publique os seus artesanatos, mas com o objetivo de ajudar as pessoas, com o objetivo de fazer algo útil para os outros. Quando você vai com essa mentalidade, as chances são que o seu canal, em algum momento, ele vai o quê? Ele vai viralizar. E quando ele viralizar, o YouTube vai ver, nossa, esse canal aqui, ó, está bombando. Eu vou distribuir, mostrar ele para mais pessoas. Então, o próprio YouTube vai te recomendar para outras pessoas que gostam daquele tema que você está falando. Aí vai chegar o momento que você vai ter muitas visualizações. Quem sabe você tenha 10 milhões de visualizações naquele mês. Atingindo isso, você vai ganhar, a chance de ganhar isso é muito grande. Música 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 Legenda Adriana Zanotto